Olá, a gente tava falando das dores da casa, né, a gente fez aquela enquete, enfim, e uma das dores que mais apareceu também foi, ah, isso abre tudo pra mim, né, por que isso abre tudo pra mim? Porque às vezes a gente fica tão preocupada em arrumar, né, que a gente quer tirar tudo da frente porque incomoda uma meia no sofá e que isso não, independe de uma casa ser organizada ou não, isso significa que a casa tem vida e eu sempre bato, né, nessa tecla, porque eu acredito muito nisso e aí a gente acaba sobrecarregando. No começo, no começo, quando você decide que você não aguenta mais a maneira como está e você quer uma casa organizada, sim, vai sobrar muito pra gente até que a gente consiga mostrar pros outros integrantes os benefícios que a organização traz. Então, ah, você vai começar por um ambiente que você já dispensa. Nossa, minha dispensa parece a ladeira Porto Geral em época de Natal, o que que eu faço? Né, então você vai organizar, você vai colocar em cestinha, você vai fazer uma revisão dos alimentos, o que que tá vencido ou não, você vai investir em materiais, você vai comprar potes herméticos, você vai facilitar, você vai colocar etiqueta de forma que facilite a vida de todo mundo. A partir do momento que estiver pronto, obviamente que todo mundo vai entender o que aquilo significa, né, porque quando precisar pegar um alimento vai ser muito mais fácil, não vai deixar cair o pacote de farinha no chão que vai estourar e vai ter que limpar, né, então vai ficar, quando for procurar um produto vai ter, né, porque você pode deixar um caderninho também pra anotar, ah, tirei o último vinagre, então anota ali, ó, o último vinagre, né, isso vai fazendo com que a casa entenda o significado da organização e como é bom, né. Agora, tem coisas que às vezes, como eu falo, o arrumado, né, que é ficar tirando só da frente e enfiando em qualquer lugar, não adianta, né, então esse processo de organização, ele é demorado, então assim, ah, você vai demorar um tempo fazendo documentos, você vai demorar um tempo fazendo fotos, enfim, mas a hora que tiver organizado, todo mundo vai entender que maravilha que é viver assim, conseguir pegar tudo com a maior agilidade possível. Então, os ambientes aonde todos da casa usufruem, você pode fazer um policiamento de que tem que se manter ali. Então, pegou uma tesoura que é de escritório que todo mundo usa, volta, porque senão, quando for procurar tesoura de novo, não tem tesoura, tá. Agora, coisas assim, por exemplo, uma meia no sofá, quando uma casa já é organizada, como aqui no caso, não me incomoda, né, e aí o que eu faço pra que isso, assim, é uma casa com vida, né, mas assim, às vezes a gente pega filhos adolescentes, que talvez eles vão se identificar, e a meia vai ficando ali, né, porque a mamãe não recolheu, ninguém recolheu, e a meia foi ficando ali, ah, deu preguiça, tal, e a meia foi ficando ali. Passou uma semana, lixo meia, é, lixo meia, por quê? Porque significa que não tá usando, né, se ficou uma semana ali é porque não usa, tchau. E aí, quando tchau, é que começa a fazer o efeito, putz, ela jogou mesmo, ela tá doida, né, tô, tô doida, né, na pandemia também, a gente optou por ter funcionário aqui duas vezes por semana. Então, por exemplo, a troca de cama é feita uma vez por semana, então, nesse dia a cama fica bonitinha, trocadinha e tal. Eu não gosto de dormir em cama desarrumada, então, eu de manhã puxo, minha cama adora fazer umas composições, enfim, acho o máximo cama que abraça, né, minha filha já não faz essa questão, então, ela achou o jeito dela não ter que ficar esticando o lençol, então, ela não deita mais debaixo do lençol, ela deixa o lençol esticadinho e só se cobre com cobertor. Eu tenho que respeitar, porque é o ambiente dela, né, eu não conseguiria dormir assim, mas se ela consegue, tá valendo e a casa continua fluindo, né, ao invés de você ficar se estressando. Então, assim, se policia pra coisas que, às vezes, são toques seus ou detalhes seus, incômodos seus, que não são dos seus filhos, né, se preocupe em mostrar os benefícios de uma casa desorganizada, né, com vida, lembrando do, né, do movimento com vida, tá? E assim a coisa flui com leveza, tá? Então, vamos tirar essa dor ruim, né, louça, é aquilo. Não adianta, a gente também tem que se policiar de não ficar assim, ai, coitada, ela tá em semana de prova, ele tá com a namorada no quarto, então eu vou lavar hoje. Ai, amanhã, coitada, ela acabou as provas, tá cansada, ele vai hoje na casa não, mas vou lavar de novo. Não, não pega pra você, vai estipulando, ó, você passeia com o cachorro, você é responsável, você lava a louça, porque senão não funciona, né, e não dá o braço a torcer, tá? E aí, incorporou de verdade, fica muito mais leve, fica muito mais gostoso a convivência, ainda mais agora, né, tem muita gente em casa, maridos em casa, em home office, então a convivência fica muito mais tranquila, tá? Então, cuidado aí com essa dor, compartilhem ela, né, dividam ela, que assim fica tudo mais fácil, tá bom?